Olá a todos, eu sou Lina Guateria de Mundo Acoruris. Não vou dar a manho a sumininas. Amanha dia. Os beteis a mariena de céu ou caesta dormindo-os. Aaaaaaah! Eu apagá-las, o cis. Eu na oci. Ponto a mais a monto. Corre. Um dia pajecer. Venga da mai. Mil e duzentos moeda. Wake up. Get ready for daycare.